Hoje é dia de moda, hoje é dia da nossa consultora Adriana Restum. Oi Amaury, hoje eu recebo uma convidada muito especial. Uma mulher linda, um exemplo de mãe, de empresária, que arrasa e espalha energia pelo Brasil todo. É a nossa diva Cláudia Leite. Eu já falei pra você, deixar de marizinha, eu quero ver você... Olha quem fala, como ela é linda, é mãe também, trabalha muito. Ai, obrigada. Oi Amaury, saudade. Cláudia, obrigada por nos receber hoje no programa Moda Prática, mas hoje nós vamos falar um pouco de moda com você. Mas antes, Amaury, eu queria saber um pouquinho do sucesso do The Voice. Como tá sendo pra você participar da segunda edição? Ah, o máximo. É uma atmosfera que eu já tô acostumada, a qual eu já tô acostumada. Faz parte da minha vida, é música. Só que agora, não sou eu quem está no foco. Eu preciso compartilhar as minhas experiências, as minhas sensações com outra pessoa, pra que ela brilhe. É muito fácil eu fazer as coisas pro meu cenário, pro meu show acontecer, mas fazer pro outro tem um sabor especial. Porque te faz alguém melhor também. É altruísmo puro, né? Então, é muito bom. Muito. E você tá sabendo que tá sendo o maior sucesso ao figurino. Você hoje é referência de moda. De onde vem essa inspiração toda? Da música. Quando eu vou construir o meu figurino, eu penso no que eu vou interpretar lá no palco. O que eu vou fazer naquele palco? Que movimento é que eu preciso ter pra eu me sentir bem à vontade cantando? E aí a história começa a ser construída. Como é o guarda-roupa da Cláudia Leite? O que você tem, o que você mais tem no guarda-roupa, que não falta de jeito nenhum? Eu adoro jeans. Mas meu negócio é com sapato. Eu adoro um sapato. Não aguento ver um sapato. E eu gosto de balassocs, dos flats, né? Aqueles baixinhos pra estar com os meus filhos e levar a Davi na escola. Eu ando de bicicleta. Então, tênis é sempre bom. Mas sapato alto é minha paixão. Jeans sempre, porque jeans você pode usar todo dia, atemporal. Mas sapato é a minha emoção. Eu chego a micócio quando eu penso em sapato. É um negócio de louco. Eu adoro sapato. E bem alto. Sabe aqueles saltos bem extravagantes, assim? Então, quase um travesti. E você sempre usa brilho, né? E você consegue, com a maior elegância, combinar o brilho junto com pedrarias, tal. E qual você, assim... Como que você faz pra criar esse look? Sem, assim, misturar e ficar confuso. Porque você consegue passar essa elegância e fica um look incrível. Obrigada. Ah, eu acho que tudo tem muito a ver com a personalidade da gente. É claro que há coisas que são tendência, que a gente vê na passarela, que a gente vê em revista. E que a gente sabe que, de alguma forma, podem fazer parte do nosso figurino, do nosso guarda-roupa no dia a dia. Eu gosto do diferente. Não gosto de coisas óbvias. Não gosto de usar o que todo mundo usa. De fazer o que todo mundo faz. Então, partindo desse princípio, tá? De acordo com a minha personalidade, eu vou usar. É muito de cada um, individual. O carnaval tá chegando. O que tem de novidade por aí? Então, eu vou fazer uma coletiva agora, no final do mês, pra anunciar mais coisas. Mas, são três dias no bloco largadinho. Um dia no bloco Coco Bambu. Hotel Cláudia Leite. Que é um empreendimento que a gente lançou ano passado, no carnaval do ano passado. É algo muito novo. E cresceu mais. Tá incrível. A estrutura ficou ainda maior, graças a Deus. Tá lindo. E eu quero convidar todo mundo pra estar comigo. Bloco Largadinho, Coco Bambu, Hotel Cláudia Leite. Tem mais alguma coisa, Serra? É isso aí. É isso aí. E pra terminar, qual o conselho de Cláudia Leite pra deixar o look bem sensual? Ah, bem sensual. Primeiro, aquela coisa que eu falei antes. Você se sentir bem consigo mesma. Não pode querer ser a mulher que tá na capa da revista. Tem que querer ser você. Tirar de si a melhor coisa que você tem e deixar que todo mundo veja. Porque a sensualidade tem muita relação com a naturalidade. Não adianta você forçar a barra. Não gosta de batom vermelho? Não bota batom vermelho só porque a menina do blog tá botando lá que tá de batom vermelho. Tem que usar uma coisa que é sua. O que é que é mais bonito? O peitão? O decote. A perna? De fora. Uma fenda. Vai valorizando o que você acha melhor pra se sentir poderosa na rua. Linda. Diva. Obrigada, Claudinha. Muito sucesso. Muitas felicidades. E que você continue esbanjando essa alegria, essa energia pro Brasil todo. Amamos você de coração. Um beijo, Amaury. Obrigada. Feliz ano novo, Amaury. Um beijo, te amo. Um beijo, te amo.